E no dia a dia aqui, coronel, eu tenho visto aqui, com a presença dos nossos contribuintes, dos nossos policiais militares, a necessidade deles de ter alguém que possa ouvi-los, independente dos problemas que ele tem apresentado e vem trazer para nós. E muitas vezes é muito pouca coisa que ele quer, ele quer só ouvir e ser ouvido. E o mais importante que a gente vê é que ele quer procurar alguém para desabafar, para conversar, apresentar um problema. Para a gente é simples, mas para ele existe uma complexidade, porque ele cria na cabeça dele um bloqueio para visualizar soluções para aquele problema. E aqui ele conversa com a gente, desabafa e a gente, através do nosso serviço social, faz o encaminhamento para o profissional competente.